Atenção, a polícia prendeu o suspeito de 12 assaltos em farmácia, mas que bicho ousado, 12 assaltos em farmácias na capital. Ou ele é maníaco por farmácia ou então ele é muito doente, né? Ele gostava de assaltar a farmácia. O nome dele é José Wellington Santos Almeida. De acordo com a polícia, ele foi preso quando se preparava, sabe pra quê? Sabe pra quê? Pra cometer mais um assalto. Algumas das farmácias, ele assaltou mais de uma vez. Veja um trecho da gravação do depoimento dele à polícia. Ele confirma os crimes na tela. O homem das farmácias... Rua Subila 38... Onde é? É Parais do Sul. Parais do Sul. Rua? Rua 38. Quantos assaltos você fez naquela padaria perto do posto, de gasolina? Padaria... Na padaria não, numa farmácia. Duas vezes. Duas não, três? Não, você não... C3? Na parte do posto foi três. Então, diga a verdade. Na parte do posto foi três. A do trabalhador? Dois. Olha ele aí, o homem das farmácias. Assaltou 12 vezes, uma farmácia ele assaltou 3 vezes. O negócio dele é assaltar a farmácia. Ele gosta... Olha ele aí, o rapaz. Aí o negócio dele é assaltar a farmácia. Ele maníaco por farmácia. Ele não pode vir a uma farmácia que ele já entrava na farmácia para assaltar. Doze vezes o menino. 6 e 52. Daqui a pouco ele está em liberdade de novo para assaltar 13, 14, 15. E aí